Fluxo de caixa é tão importante, talvez mais importante do que ter lucro. É um empresário que não tá fazendo isso, tá colocando a família em risco. E eu tenho certeza que empresário nenhum aqui quer colocar a família dele em risco. Dinheiro é o que faz o dia funcionar. Caixa é rica. Fluxo de caixa. Hoje a gente vai falar do terror das empresas. Né, Rogério? Nossa, que loucura. Rogério deu um suspiro aqui que... Melhor começar, gente. Vamos lá, Rogério. Eu sou a Roberta Antler. E eu sou o Rogério Valentim. E esse é o Conversa de CEO. Fala da vinheta. Vamos. Pô, vamos falar de um assunto que é maravilhoso. Se não existisse, mas já que ele existe e já que a gente precisa viver com ele. Vamos falar de fluxo de caixa hoje no Conversa de CEO? Olha, não sei se todo mundo já ouviu falar disso, Roberta. Mas fluxo de caixa é tão importante. Talvez mais importante do que ter lucro. É verdade. Tudo é importante. Mas eu já vi empresa sobreviver tendo prejuízo porque o fluxo de caixa era muito bom, muito bem controlado e funcionou. E eu já vi empresa super lucrativa quebrar porque perdeu mão na hora de controle do fluxo de caixa. Aí o caixa acaba e você perde a capacidade de fazer os investimentos, os pagamentos que a empresa tem que fazer para se manter vivo. O controle, né? Exatamente. Então, Rô, primeira coisa, o que afinal é o fluxo de caixa? É o controle. É como a maioria das empresas são administradas, mas as pessoas não entendem. Em geral, a gente olha para o mercado das empresas brasileiras e a maioria das empresas são empresas familiares que começaram com o Patriarca e não tem muito conhecimento, muita profundidade. Então, em geral, as pessoas não controlam as finanças do jeito correto. Que na minha cabeça aqui, de forma simples aqui para explicar, é o DRE e o DFC. Então, demonstrativo de resultado do exercício e demonstração do fluxo de caixa. O DRE é para a parte contábil. O DFC é para a parte do dinheiro. Contábil é o que é burocracia. Dinheiro é o que faz o dia funcionar. Qual é mais importante? Não tem o mais importante. Os dois em conjuntos formam o que faz dar certo. Mas quando a gente fala de caixa, caixa é rica. Se a gente manter o caixa saudável, a gente pode passar por um probleminha contábil aqui, mas você resolve. Meu, não ter o dinheiro não tem solução. Se o dinheiro acabar, ferrou. Então, a gente tem que cuidar muito do dinheiro. E a melhor técnica que eu posso... Olha que dica essa de ouro. A melhor técnica para controle de fluxo de caixa chama-se disciplina. E controle. O que tu quer dizer com disciplina e controle? Disciplina tem que fazer todo dia. Tem que prestar bastante cuidado ao olhar os dados, analisar os dados e tomar as decisões baseadas nos dados. Isso é disciplina. E todo dia. Todo dia. Qual é a frase que tu fala aquela que eu amo? Que eu sigo o plano, não se distraia. Eu amo quando o Rogério fala isso. Cria um plano, siga o plano e não se distraia. Isso é fluxo de caixa. Cria o fluxo, segue o fluxo, não se distraia. E não use subterfúgios, que isso é bem importante. De jeito nenhum. Do tipo, cara, você tá aí na sua loja vendendo negócio e o cara chega e fala, ah, faz em 10 vezes? Ah, faço. Esse, ah, faço, você não sabia se podia ou não. Não tá contemplado se o teu fluxo de caixa permite você receber parcelado. Você não tem um acordo com o banco pra receber parcelado e repassar o parcelado pro banco receber a vista com o desconto que o banco vai fazer no cartão. Ou o teu preço não tá ajustado pra esse parcelamento. A tua precificação não tá do jeito que tem que ser. Então, controle é todo dia. O processo de fazer o controle do fluxo de caixa é todo dia. Sabe como que eu já ajudei alguns comandantes no início? Falaram, vamos fazer fluxo de caixa. Aí eu vou olhar, o comandante faz pagamento todo dia. E aí você controla o fluxo de caixa dele, separando os pagamentos dele pra três vezes por semana. E depois duas vezes por semana, pra depois chegar em uma vez por semana. Aí a pessoa sempre fala assim, não, mas eu tenho que pagar todo dia. Tem? Experimenta deixar o seu fornecedor dois dias sem receber. Vê se ele te cobra. Tem até um livro que eu não concordo muito com isso. Não vou fazer nem propaganda aqui e tal. Que os caras ensinam que você tem que deixar o fornecedor atrasar. Deixa ele te cobrar. Às vezes ele nem cobra. Não sou dessa política. Mas se você não pagar ele, esquecer dele, ele demora três dias pra te cobrar. Significa que esse fluxo de caixa não é tão importante pra ele quanto ele fala pra você que é. Ou ele tá desorganizado. Ou ele tá desorganizado também. Seja você o pilar da organização. Então assim, eu tenho que pagar fornecedor. Eu tenho fornecedor segunda, terça, quarta, porque eu pago fornecedor por semana. Enfim, não sei como é cada negócio. Ou se não, eu pago fornecedor no dia que ele manda o boleto e tal. Você tem que se organizar nisso. Então, tudo que você paga que é mensal, tem que organizar o máximo possível pra pagar em dias corretos. Bom, a maioria das contas fixas vencem no dia 10. Junta tudo que é conta fixa, tudo que você puder. Altera a data, tudo no dia 10. Então você sabe, ó, todo dia 10 eu preciso ter 10 mil reais no caixa porque eu pago isso. Na sua cabeça, já começa a ficar organizado. E você tem do dia 10 até o outro dia 10 pra juntar 10 mil. Organizar esses 10 mil pra colocar isso. Outra coisa, tudo que é variável. Por exemplo, ah, sei lá, compra alguma coisa que eu recebo toda semana. Toda semana eu tenho que pagar. Só pague contas às quartas-feiras. Toda quarta-feira vai pagar. O que você recebeu até quarta, você paga na quarta. De quarta pra frente. Só na outra quarta. Só na outra quarta. Por que que isso é uma vantagem? Porque você tá se organizando. Você tá com as entradas do dinheiro acontecendo até chegar a próxima quarta-feira e você fazer aqueles pagamentos. Aí depois tem outras contas fixas que não deu pra mudar. E aí você vai pagar isso no dia 20. Concentrou ali. Tem mais período pra poder se organizar. Organizar as finanças pra ter isso daí. E o outro, e não menos importante, o seu processo de recebível. Se você é varejo, você recebe todo dia. Todo dia tá entrando no cartão. Controle os seus recebíveis. Faça uma verificação dos dias do recebível. Marque qual é o dia que você recebe mais. Se você presta serviço e recebe mensal, não deixe de fazer a cobrança. Tem que ter disciplina na cobrança. Dois dias antes, aquele recadinho. Olha, seu boleto vence amanhã. Seu boleto vence amanhã. Eu duvido que você nunca recebeu isso de ninguém. Olha, daqui dois dias vence o seu cartão. O cartão de crédito faz isso com maestria. O cartão de crédito é uma empresa de finanças. Eles marcam. Olha, daqui dois dias vence o seu cartão. Olha, amanhã vence o seu cartão. Hoje vai vencer o seu cartão. Lembrou de pagar o seu cartão? Oh, você pagou a gente. Muito obrigado. É um processo. É um processo. Então, o processo de recebível, ele é tão importante ou mais importante do que o processo de contas a pagar. Só o fato de organizar o contas a pagar já te dá uma visão do tamanho do que você tem que fazer e como você vai trabalhar para saber nos dias. Você não tem aqui? Eu falo, ai, Robertinha, tá nervoso? Você perguntou, tá nervoso hoje? Eu falo, hoje é dia 10. Hoje é dia 10. Ou é o dia 20. Ou é o dia... Aqui a gente tem... É, tem dias que a gente nem fala com o financeiro. A gente sabe que eles estão em fechamento. Porque sabe que é o dia que tá fechando. Não, é o dia 30. É o dia que encerra todas as contas. Não paga, né? Do dia 27 ao dia 30. Não faz nenhum pagamento. Porque tá fechando a parte contábil. Então, essa organização, ela é muito importante. Muito importante. Até pra você entender de fato. Cara, você colocou uma meta de vender 200 mil. Só que se você vender 200 mil com a margem que tá, pelo que eu tô vendo que acontece aqui no DFC, não funciona. A nossa meta tem que ser 220 mil. A nossa meta tem que ser 230 mil. E aí você se organiza. E ao se organizar, você vai ter clareza. Tendo clareza, você gera os planos de ação corretos pra atingir o resultado que você quer. E aí volta onde? Que a gente fala toda hora. Você volta lá no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Tá atingindo o objetivo através da organização disso. Não tem bala de prata. Eu tenho trabalho duro. Mas o trabalho duro na coisa certa. O que você tá... Aulanzinho, é tão bonitinho te ouvir falar de fluxo de caixa. Eu nem sou um especialista nisso. No início do episódio, ele começou com... É, vamos ver o que eu sei falar de fluxo de caixa. Agora tá aqui bonitinho aqui falando de fluxo de caixa. É porque eu... Não, mas sabe por que eu falo isso, Roberto? Às vezes vocês vêm aqui... Não, nós vamos falar disso aqui porque eu vejo... Não, ver ou fazer... Não significa que eu sou especialista. E assim, ó... Não precisa mesmo. De verdade, agora? Com humildade mesmo. Não precisa ser especialista nisso. Mas isso que eu ensinei não é uma coisa de especialista. Mas é isso que a gente busca. É uma coisa da obrigação de dono te fazer. Exato. Da obrigação... Independente se você é CEO e não é dono. Ou se você é dono... Cara, CEO tem obrigação de entender as finanças. De entender o mínimo. E no mínimo, assim, ó... Pra não entender nada, o cara tem que olhar pra um DRE e pra um DFC. Entender o DFC e o DRE e interpretar. A interpretação é uma coisa que a gente ganha na prática. Fazendo, olhando. Só estudar não resolve muito. Ontem até a gente tava aqui. Eu não sei que dia que vocês vão ver esse feedback. Mas o meu ontem aqui é tipo dia 16 de junho. De julho. 16 de julho. E tava fazendo um benchmark aqui com o pessoal de uma empresa que a gente atende e tal. E aí eu tinha comentado com eles numa mentoria. Pô, o Mike bate o olho e ele já sabe se tá pagando muito imposto. Mas eu não consigo fazer isso. Mas o Mike consegue. Mas o Mike tem obrigação. Ele é especialista, pô. Ele é o CFO. Ele bate o olho e é impressionante. É igual um cara que trabalha com um carro, bate o olho e fala. Esse carro já foi pintado. Mas é igual, gente. O processo é o mesmo. Ele bate o olho no DRE. Antes de ler o DRE, ele fala. Ih, tá pagando imposto demais. Tem alguma coisa de errado aqui. Aí começa a fazer o cálculo na lista. Ele descobre que tem uma alíquota tributária que podia se usar em alguma coisa e tal. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Eu ainda não tenho essa habilidade. Mas quando eu olho no DRE, eu já sei ver se a rotatividade da empresa tá alta. Se tá gastando mais no administrativo do que deveria. Qual o percentual de despesa com pessoas numa empresa de produtos ou numa empresa de serviços. Essas coisas a gente começa, de tanto ver, a gente começa a aprender. Mas isso não me faz um especialista em finanças. Eu não sou um especialista em finanças. Mas o básico, pra saber o que pedir pra um especialista, essa obrigação o comandante tem que ter. E como contratar um especialista também. E como contratar um especialista. Perfeito. Essa expressão minha é orgulho, Rogério, de trabalhar contigo. Rô, e tu acha que é necessário ter uma ferramenta pra fazer fluxo de caixa? Sem dúvida. Qual ferramenta? Excel. Ah, eu sabia. Porque, gente, não precisa complicar. Não precisa. Ah, eu preciso contratar, gastar com isso. Porque eu tenho que comprar um software super outro especial. Eu não tenho dinheiro. Eu não posso fazer fluxo de caixa porque eu não tenho dinheiro pra investir num software. Gente, Excel faz tudo o que tu precisa. Eu lembro que meu padrinho fazia fluxo de caixa. Deixa eu ver se eu faço o esqueminha como que era o dele. BFC do meu padrinho há 30 anos atrás. Que ele tinha loja. E funciona até hoje. Aqui, ó. Ô, Dai, depois, vamos colocar isso daqui, ó. Ele escrevia assim, bonitinho. Eu não sei se vocês estão vendo eu rabiscar na câmera assim. Mas era um papelzinho que ele dobrava no meio. Eu vou mostrar pra câmera. Pra quem não tá vendo no Spotify, depois dá pra ver. Depois a gente põe uma fotinho assim, ó. Mas dá pra nos ver no Spotify agora também, viu, galera? É um papelzinho assim, Roberto. E ele controlava todo o fluxo. Todo dia ele fazia isso no papel. Tem desculpa? Não sabia mexer no computador, mas fazia no papel. É uma folha pautada. Eu indico fazer no papel? Não, né, gente? Hoje a gente tem mais tecnologia. O acesso tá muito fácil. Há 30 anos atrás eu acho que era mais difícil. Mas um Excel resolve, né? E eu não vou... Eu não vou ser leviano nem mentiroso. Nós temos um baita software aqui. Não vou ficar fazendo propaganda do software. Mas temos um software bem robusto. Nós temos um tamanho que permite a gente ter esse software. Nós temos as pessoas certas operando esse software pra nos ajudar. Com o software fica melhor? Depois que você sabe, opa, fica maravilhoso. Você tem um controle todo dia e tal. Mas se eu não tiver e eu usar o Excel funciona, com certeza. O que não dá é pra fazer nada. É, exatamente. E se não souber mexer no Excel também, às vezes o negócio é pequeno. Gente que mexe no Excel é bem fácil de arrumar. Exatamente. Mas comecem. Começa na mão. Começa no caderninho. Mas comecem. Tenham os seus registros. Entradas e saídas de dinheiro pelas datas, que tipo de conta. Não tem segredo. Não, essa dica que tu já deu no início de se organizar três vezes ali no mês pra fazer os pagamentos e tal, isso é genial. Ó, vou falar aqui. A pessoa tinha um saldo negativo de 100 mil reais. Só de organizar as datas, esse saldo negativo caiu pra 6 mil. Só de organizar. Só que quando a gente organizou, a gente enxergou o problema. Aí a gente tratou o problema. E aí fez o que tinha pra fazer. E agora isso tá funcionando. E a pessoa dorme mais tranquila. E o saldo está positivo. Sabendo que ela deve 6 mil e não 100 mil, né, Rogério? E sabendo que ela pode fazer uma dívida saudável. Empresas têm dívidas saudáveis. E é normal. Empresas pegam dinheiro emprestado pra fazer negócio, pra investir no negócio. Isso é normal. O que não é normal é fazer sem saber, sem controle, sem ter a certeza de que é possível pagar aquelas parcelas e de que aquele dinheiro será investido e não vai pagar uma despesa fixa. Não vai pagar uma despesa fixa. Como que você faz isso? Olhando pro DRE e olhando pro DFC, controlando o teu fluxo do dinheiro. E, Rô, quando uma empresa possui um setor financeiro, né, aí pode ser uma pessoa, pode ser um setor, qual é a função do CEO? Ou do dono da empresa em relação a esse fluxo de caixa? Interagir com esse setor a maior número de vezes por dia, todos os dias. Chega lá, bate na portinha, senta um pouco, entende o que tá acontecendo, conversa. No fim da linha é tudo gente. Né, quando você já tá mais estruturado, cada vez mais a função do CEO é menos técnica e mais comportamental. Então, eu tô ali pra... A gente entra no show, share e observe, né? Show, share e observe. E aí fica nesse observe aí, porque tu tem que tá por dentro do que tá passando. Pro pessoal que segue a gente, Roberto, que me segue aí, que vai acompanhando minha rotina, vê que eu tô zanzando pra lá o tempo todo. E o que que é esse zanzando? É interagindo com as áreas, com os gestores, a maior parte do tempo, né? Aprendi com um amigo que o número correto, Rogério Salumi, se você estiver ouvindo, aprendi com você isso aqui. 60, 30, 10, 60% cuida das pessoas. 30% cuida dos números, dos OKRs, das SLAs, do que os números podem te trazer. E trabalha 10% pra fazer o negócio funcionar. Olha que interessante, 60% do tempo tá nas pessoas. Que tão fazendo o teu negócio acontecer, né? Que tão fazendo o negócio acontecer. Então, eu tô sempre lá. Se você perguntar sobre a minha ótica, cara, eu vou muitas vezes... Eu não sou um CEO que fica sentado na sala fazendo... Eu faço muitas reuniões. A vida de CEO tem reunião, hein, gente? Já é cansado. Ah, cansado de ser reunido. Mas a gente... Na minha vida, eu interajo muito com as pessoas. E eu gosto de estar nas áreas, fazer bagunça. Quando eu chego, não tem silêncio, o barulho é garantido. Mas eu tô sempre interagindo com as pessoas, entendendo o que tá acontecendo. Buscando ser um ponto de apoio das pessoas. Pra que elas consigam desenvolver o trabalho e fazer o necessário pra gente chegar onde é o nosso objetivo. Onde é o nosso objetivo. Que é onde a gente começa... Acho que a gente tem que começar todos os episódios agora. E terminar falando de objetivo. Começa no objetivo, termina no objetivo. Rô, eu quero falar sobre a parte do terror. Mas antes disso, conta pro nosso comandante como é que ele aprende a fazer. Onde é que ele pode aprender a fazer fluxo de caixa? Se ele quiser aprender isso de verdade, com mais profundidade, né? Eu sei que eu tô aqui entregando, tô fazendo o meu máximo dentro do tempo que a gente tem. Mas tem um jeito de fazer isso com maestria. Que é fazer parte do programa EAG. Então o comandante que tá ouvindo a gente aí, o empresário que tá ouvindo a gente, já tem mais de 10 funcionários. Já fatura mais de 150 mil por mês. Tá precisando de um nível maior de aprendizado e de estruturação da empresa. Às vezes tá no caos do crescimento. Quer tirar a empresa do caos. Quer ir pro próximo nível. Eu não conheço nada melhor do que o programa EAG. Então eu vou te convidar a você clicar no link que tem aqui na descrição desse vídeo e preencher um formulário. É muito simples, bem rapidinho. Tem três ou quatro perguntas. Através desse formulário, você vai receber um contato do meu time comercial. Nesse contato, eles vão te convidar pra uma sessão estratégica. Nessa sessão, você vai entender aonde você tá e pra onde a gente pode levar a sua empresa. E aí, com isso, no mínimo, Roberta, pra não ganhar nada, o cara sai dali energizado. Ele vai entender um monte de coisa que ele ainda não tinha entendido até agora. E sai mesmo, gente. E de lá, ele vai ter a oportunidade também de conhecer o que mais o EAG pode fazer pra ele, além das finanças, né? Nós temos seis pilares. Cultura, liderança, gestão, finanças, tração e domínio pessoal. Então, todos esses pilares são os pilares que a gente acredita que vão construir uma empresa de sucesso, que vão sustentar essa empresa de sucesso. Então, não perde tempo. EAG? Tem que fazer, galera. É isso aí. Rô, agora a gente tem que falar da parte ruim, tá? O que acontece quando a empresa não faz fluxo de caixa? E aí, eu sei que tu já pegou algumas empresas que ou não estavam fazendo, ou estavam fazendo de uma forma não tão eficiente. Pois é. Eu queria umas experiências aí. Porque a minha ideia é assustar a galera mesmo. É, se você não estiver fazendo, você... Vou falar um negócio pesado aqui. O empresário que não está fazendo isso está colocando a família em risco. E eu tenho certeza que empresário nenhum aqui quer colocar a família dele em risco. E não fazer o fluxo de caixa é permitir que a empresa esteja aberta a quebrar. O fluxo de caixa, mesmo se a empresa estiver em um período ruim, com o fluxo de caixa azeitado... Como que se traduz azeitado? Alinhado? Alinhado. Alinhado, bem feito, bem controlado. Rogério com azeite. Vai sobreviver mais tempo. Vai passar pelo período de turbulência, mas vai aguentar. Porque o fluxo de caixa permite ela continuar fazendo aquilo que tem que ser feito, ter o dinheiro para pagar, para investir. E as coisas vão acontecer, ela vai se ajustar e vai voltar para o trilho. Sem dinheiro, se ficar insolvente, aí começam os problemas graves. Insolvente, agora tu me lascou. Insolvente. Não tem dinheiro para pagar as contas, é insolvência. É muito arriscado. E às vezes, Roberta, eu vou te falar, às vezes e na maioria das vezes, o grande erro é que o empresário geral brasileiro vai fazendo as coisas, vai fazendo. Ele vai acreditando no que ele sabe fazer e tal, e não olhar o fluxo de caixa, não deixa claro para ele que ele não está tomando as atitudes corretas. E aí, quando ele vê que acabou o dinheiro, naquela hora que acabou o dinheiro é quando foi o último suspiro. E aí, ele só viu naquele momento. Quando ele faz um fluxo de caixa, quando ele controla o fluxo de caixa, se ele começar um problema, ele vai perceber rápido, porque o fluxo de caixa vai apontar o problema. Ele tem uma oportunidade de agir rápido. não fazer um controle eficiente do fluxo de caixa vai deixar a sua empresa no risco de quebra. Fatalmente, você vai ter um problema e sua empresa pode quebrar. Pode vir a quebrar, né? Então, gente, não tem como fugir disso. Não tem. Não. Tem que fazer. Assim como é duas coisas na vida, você tem que fazer. O EAG e o fluxo de caixa. Em PNL, você fala que não pode dar ordem para adultos, mas não estou dando uma ordem. Eu só estou dando um conselho de alguém que quer ver você bem. Se você não está fazendo o fluxo de caixa da sua empresa, começa a fazer agora, urgente. Isso pode ressignificar o que a sua empresa é capaz de fazer ou tirar a sua empresa de uma situação de risco muito alto. Ou tirar a sua empresa de uma crise. Só de você entender as coisas, você pode tomar as atitudes corretas. E saber que fazer o fluxo de caixa assusta. Porque tu tem uma visão muito crua da empresa ali, muito real. Fazer o fluxo de caixa da empresa é igual fazer um exame do coração, descobrir que você está com colesterol, começa a tomar o remédio para colesterol e vive até os 120 anos. Exatamente. É isso aí. Nossa, perfeito. Esse exemplo é maravilhoso. Mas é isso, porque... É que tem gente que prefere não fazer o exame para não descobrir que está doente. Mas, gente, não. Não dá para fazer assim, porque pelo menos tu tem a chance de reverter a situação. Quando tu não faz o exame, tu não tem a chance. Tu não teve nem chance. Então, gente, façam o seu fluxo de caixa. Façam o EAG, né? Porque é muito importante também. E se você gostou desse episódio, curte, comenta e compartilha. Aprendi com a Dai, agora não esqueço mais. Agora não esqueço mais. Curte, comenta, compartilha. E, principalmente, comenta aqui com a gente. Porque a gente faz questão de olhar todos os comentários. A gente procura responder os comentários. E a gente traz aqui novos episódios, também baseado nos comentários. Certo, Robertinho? Exatamente. A gente está buscando os assuntos que vocês estão nos pedindo, justamente para tentar trazer mais da experiência do Rogério nas dores que vocês nos trazem. Então, é muito importante todos os comentários. A gente lê todos os comentários. Quer falar com a gente também? Vai lá no Instagram, arroba rogerivalentinhaeag, arroba roantler. A gente responde todo mundo, a gente conversa. Se vocês deixam o nome, a gente até comenta de vocês aqui no episódio, né? É isso aí. Então tá, gente. Por isso é hoje. A gente se despede. Rogério, muito obrigada. Valeu, gente. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.